Milhares de pessoas encheram as ruas da cidade de Guimarães para verem a marcha golteriana. Este ano, nove carros fizeram parte do desfile tradicional. Tão divertida, tão atraente, tão inovadora, em alguns aspectos específicos que naturalmente gostamos, com certeza. Aquilo que eu sinto é que as pessoas estão a gostar. Fazemos parte do grupo do Teatro da Coelima. Já é o quarto ou quinto ano que nós participámos. A última é que é sempre a melhor, que as outras já foram para trás. Nove carros desfilaram pelas ruas de Guimarães, numa marcha que demorou cerca de duas horas. Eu gostei do primeiro, sinceramente, para já foi o que gostei mais. O meu carro preferido é o primeiro. Gostei imenso do primeiro carro, embora haja outros que têm um conteúdo de excelência que também devem ser destacados. Mas o que mais marcou foi o primeiro carro. Gostei do carro da música, para já. Eu sou da Coel Center, sou o telefonista. Estou a atender as chamadas, que é para arranjar médicos para estas grávidas. Isto está muito complicado. Olha, já abriam duas motas. Estas motas já são modernas, já andam a gás. Ou já não sei o que é que posso fazer mais. Esta senhora está aflita. Ou já fui às páginas amarelas para ver como é que se abortava. Comecei pela letra A e acabei na letra C. É muito complicado. É uma tarefa muito difícil. No desfile, a composição dos carros agradou a quem assistiu. É a capital da cultura e talvez por isso eles capricharam mais um bocadinho. Mas por acaso acho que está a ser muito interessante. O facto de ela tocar naquilo que é a dimensão do ano que estamos a celebrar, de capital europeu da cultura, é o elemento mais marcante da marcha de 2012. Já tivemos anos melhores. Os elementos de conteúdo popular estão cá praticamente todos. A compreende de Brejeira, que é muito típica da marcha galtriana, o rancho folclórico, um conjunto de outros elementos de complementaridade que são sempre fundamentais. Podia aproveitar e ter outra dimensão, mas acho que está na medida certa. O rancho folclórico, e o rancho folclórico, Vamos lá, vamos lá. 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 Onde é que isto lá fará? Onde é que isto lá? Onde é que isto lá?